Boa noite, que bom ter você aqui comigo para o sexto dia, falando do livro Ser Casal Cristão, hoje na Igreja e no Mundo, o tema 3, a missão do casal cristão. Hoje começaremos falando dos casamentos mistos, ou seja, de pessoas que professam cultos diferentes, um católico que casa com um evangélico, com pessoas de outros tipos de religiões, também qualquer que seja, que a pessoa com quem o católico vai casar não professa a fé católica. Então, o primeiro ponto, página 49, diz assim, Se casar com alguém de outra religião, de outra fé, não é proibido pela Igreja, Mas, devemos ser sinceros, os riscos são grandes de o casal, após o efeito do casamento, após a revisação do casamento, terem grandes discussões a respeito de religiões, uma ou a outra, qual que é certa, qual que é errado, o que vão fazer, o que é certo, o que é errado, o que comemorar, o que não comemorar, é sobre a criação dos filhos, principalmente, pois o bom católico, ele vai querer fazer os seus filhos seguirem a fé católica, enquanto, se a pessoa é fiel a outra religião, muito provavelmente ela vai querer também que os seus filhos sigam a religião dela, ou deve, mostrando que a criação dos filhos vai ser, num ar, dividido religiosamente também. Principalmente, são esses dois pontos, discussões entre o próprio casal, sobre muitos temas que são divergentes entre as duas religiões, ou a criação dos filhos, que, na minha opinião, seria a pior discussão a respeito disso. Para um casamento com pessoa de outra religião ser um casamento válido, não é apenas um casamento civil. O católico, aquele que é católico, que faz parte dessa relação, deve pedir a permissão expressa para uma autoridade eclesiástica. Normalmente, o padre local leva a questão ao bispo, e o bispo dá essa autoridade expressa sobre detalhes, se a outra pessoa, mesmo não sendo católica, o casamento ou não vai ser na igreja, ou sobre se não vai haver casamento na igreja, só uma autorização eclesiástica a respeito disso, onde, apesar de não ter o casamento na igreja, tem as questões, a pessoa que está envolvida neste ponto deve se inteirar com isso, com o padre local, e será informada a respeito das opções para que o seu casamento seja válido, mesmo sendo um casamento misto de crenças. Existem situações em que os cônjuges moram, morar juntos, continuar morando juntos no mesmo lar, na mesma casa, passa a ser algo impossível. E, nesses casos, a igreja até admite a separação física, a separação dos corpos. Cada um vai morar ou vai viver em um local diferente. Mas, ao olhar da igreja e no olhar de Deus, mesmo as pessoas se separando, mesmo se seja uma situação justificável, pois existem situações em que as pessoas se separam que não são justificáveis. E isso é contra qualquer ideal da igreja. A igreja, assim como Deus diz, abomina o divórcio e abomina a separação do casal. Mas, existem essas exceções que, para a proteção da pessoa, por algum outro motivo, a igreja aceita, que aquela parte inocente, aquele cônjuge inocente, peça a separação em si. Vamos dar um exemplo. Vamos exemplificar. A mulher está sendo agredida fisicamente pelo marido. A panha do marido. Ou seja, ela está no seu direito, para a sua proteção física, e, às vezes, a proteção física dos próprios filhos, pedir essa separação. Não viver mais junto com aquela pessoa violenta. É algo justificável. O marido ou a mulher são adúlteros. Ele trai a sua esposa, ela trai o seu marido com outras pessoas. E a pessoa não quer mais viver perto de um adúltero não arrependido. Mostrando que é outro exemplo de situação onde a igreja aceita a separação da pessoa. Vê algo justificado. Mas, repetindo, mesmo assim, não é situação para nenhum dos dois, sendo católicos, adquirir um novo casamento. Qualquer um dos dois que adquire um novo casamento perante a igreja, eles serão como se estivessem vivendo uma vida de adultério e fornicação. Agora, um outro ponto relacionado ao casamento também. Vamos pôr, as pessoas eram casadas pelo matrimônio da igreja, casaram na igreja católica, se separaram no divórcio civil, lembrando, na igreja não tem divórcio, a igreja, o casamento, teve um até a morte de um dos cônjuges, mas vamos supor que acontece, como acontece muitas vezes, as pessoas casaram no civil, casaram na igreja, pelo sacramento do matrimônio, e por alguma discordância pessoal ou mesmo justificável, como foi mencionado anteriormente, uma agressão, adultério, ou qualquer outro tipo de ocasiões que possam ser justificáveis ou não, a segunda pessoa, ou melhor dizendo, a pessoa separou e agora adquiriu uma segunda união, um segundo casamento. Obviamente que, se nós olharmos do ponto de vista religioso, a pessoa adquirir uma segunda união, isso para qualquer religião, normalmente cristã, raras são as exceções. A pessoa adquiriu essa segunda união, mas adquiriu de forma informal, numa união estável, sem o casamento civil. Isso, não só a igreja católica, como qualquer outra religião cristã, cada um, nos seus parâmetros, existem parâmetros diferentes em várias igrejas, não aceita essa segunda união como sagrada. Não aceita essa segunda união, esse segundo casamento, nem matrimônio, esse segundo casamento, que matrimônio seria o sacramento, esse segundo casamento como legítimo. Pois, na realidade, nem houve um casamento em si, mesmo civil. Às vezes, houve uma declaração de civil, de união estável, ou as pessoas se uniram, passaram a viver juntas, mesmo sem nada formal. Então, isso, normalmente, creio que mais de 90% das religiões cristãs, se não perto de 100, não aceitam, como válida, uma união assim. Mas, nós estamos falando da igreja, a igreja, então, não aceita essa união como abençoada por Deus. Mas, o ponto em questão aqui, é que a pessoa, ela põe o segundo casamento civil. Ela vai no cartório de registros civis e registra o seu segundo casamento, sendo que o primeiro cônjuge ainda está vivo, pois, se o primeiro cônjuge, mesmo depois que aconteceu as coisas, já faleceu, a pessoa está livre para uma segunda união. Isso, é claro, a morte separou o casamento. Mas, no caso que nós estamos falando aqui, a morte não separou o casamento, pois, os dois cônjuges da primeira união ainda estão vivos. E, um dos cônjuges adquire um segundo casamento civil. A igreja, ela não vê como válido esse casamento também, pois, aos óbvios da igreja e aos óbvios de Deus, ainda é válido o primeiro casamento, mesmo a pessoa vivendo com outra pessoa. E, neste ponto, ela, aos óbvios da igreja e aos óbvios de Deus, está vivendo num casamento, numa relação, eu ia dizendo, adúltera, numa relação que não deveria acontecer, pois, a pessoa já é casada com a outra pessoa, mesmo que elas não vivam juntas. Então, esse é o primeiro ponto, para nós entendermos como é vista aos óbvios da igreja e, em contrapartida, aos óbvios de Deus, um casamento de segunda união, como se fosse uma relação de fornicação, uma relação de adultério. Então, comentamos bem aqui, a respeito disso. Mas, vamos a uma situação, então. Esse casal de segunda união está nessa relação invávida. Eles arrependem-se de ter abandonado a comunhão, pois, eles não podem comungar, não podem fazer parte da comunhão da igreja, assim, nesse sentido de, o ato, o sacramento da comunhão. mas, agora, eles se arrependem desse ponto. Eles não querem mais ficar longe da comunhão, do sacramento da comunhão. Então, a primeira opção que existe é eles, realmente. Essa seria a opção mais válvida, se separarem. Pois, como não é um casamento válvido, a igreja vai aceitar assim e incentivar essa separação no civil, pois, esse casamento já não é válido perante a igreja. Então, essa seria a primeira e a melhor situação para que esse casal volte a comungar, volte ao sacramento da comunhão e algumas outras coisas que podem ser feitas na igreja também, alguns outros estar em algumas outras pastorais que exigem isso, mas vamos supor que esse casal, por causa das circunstâncias da vida, naquele momento eles não podem fazer isso, eles não podem se separar, pois, eles estão vendo que eles têm filhos agora, por exemplo, e essa separação vai fazer mal a esses filhos. Então, o que eles podem fazer se quiserem voltar à comunhão nessa situação, mesmo não separando por causa da criação dos filhos, por exemplo. Pode existir outra circunstância também, mas a principal circunstância que eu vejo é essa, que filho quer ficar longe de seu pai ou sua mãe? Nenhum filho, né, quer ficar longe de seu pai ou sua mãe, porque é os dois. quando ocorre uma separação, o filho é o que mais sofre, por assim dizer, as crianças pequenas, eu digo, né, os adolescentes também, mas principalmente as crianças pequenas. Assim, eles, o casal, eles procuram um sacerdote e fazem um voto de viver em continência completa, ou seja, eles estarão vivendo no mesmo mar, mas não terão mais relações sexuais e não viverão assim para a sociedade como marido e mulher, deixando claro para a sociedade que eles estão morando no mesmo bar, na mesma casa, por causa desses filhos que eles estão cuidando. Raramente eu vejo isso acontecer, mas se o casal que não pode por algum motivo, né, ou não é sensato, né, que não pode, não é sensato se separar naquele momento, principalmente por causa desse motivo, pode existir algum outro, mas principalmente por causa desse, da criação dos filhos, não se separa, eles têm que fazer esse compromisso, esse voto com o padre e fazer também esse, demonstrar isso publicamente, né, o motivo deles estarem juntos e agora quererem voltar à comunhão. E isso, quem vai decidir se vai estar sendo válido ou não, é o próprio sacerdote com quem eles consultarem. Então, demoramos um pouco para explicar esse ponto, né, é isso. Um outro motivo também, né, isso já, vamos por aqui que me veio agora, para deixar claro que a pessoa está junto com a outra por causa disso, é quando o outro está doente, eles não separam porque esse cônjuge vai cuidar do outro até o seu favorecimento dessa doença também. Então, eles não separam, mas também não tem uma vida marital junta, não tem relações juntas também. Então, o segundo exemplo que me veio aqui. Pode existir outros também, mas isso vai ser pela avaliação do sacerdote. E uma coisa é certa, a relação sexual entre esse casal ela é cessada se querem voltar à comunhão. Assim, finalizamos mais um dia falando do livro Ser Casal Cristão Hoje na Igreja e no Mundo o tema A Missão do Casal Cristão. Agradeço você, tenha um bom restante de dia, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.